Fala, alô, Marianos! Hoje nós vamos levar você para conhecer um hotel bem legal, bem localizado no centro de Foz, chamado Hotel Foz Plaza. Então, se você tem dúvida, quer saber sobre o seu hotel, vem com a gente conhecer tudo sobre Foz Plaza Hotel. Um hotel que tem um excelente custo-benefício de hospedagem e que estará no feirão de hotel em Foz. Então, se você tem dúvida, quer saber sobre esse hotel, vem com a gente conhecer o Foz Plaza e encantar-se com esse hotel maravilhoso. E esse é o balcão do Alomar Turismo aqui na recepção do Hotel Foz Plaza. Então, já que a gente está aqui, vamos mostrar a especialista e falar com ela. Oi, Aline! Tudo bem? Então, gente, o balcão aqui no Foz Plaza abre das 7h30 da manhã até as 4h50 da tarde. Eu geralmente fico aqui um pouquinho mais, mas o horário padrão geralmente é esse. Quem se hospedar aqui e quiser montar o seu roteiro aqui presencialmente comigo, tirar todas as dúvidas dos atrativos, dúvidas que tem em geral, a gente monta o roteiro personalizado para vocês. O Foz Plaza é um hotel que tem um ótimo conforto pelo que ele entrega, né? Um ótimo custo-benefício por tudo que ele entrega. A localização dele é muito boa. Os quartos, tem a Lá 9, os quartos estão novinhos, são muito confortáveis. Café da manhã é incrível daqui. Quem se hospeda aqui, dá um feedback, vai gostar muito. Os funcionários daqui são super atenciosos. É só elogios para o time de camareira lá de cima. Então, assim, quem se hospeda aqui, eu tenho certeza que não vai se arrepender. Olha só, gente, essa é a linha, esse é o balcão do Alomar Turismo aqui no Foz Plaza. Se você estiver hospedado aqui, vai estar muito bem hospedado e muito bem assessorado pelo Alomar Turismo e com certeza você vai fazer o melhor passeio aqui em Foz do Iguaçu. Um outro espaço que eu adorei aqui no Foz Plaza é esse espaço co-working, que tanto é aberto para a administração do hotel como para os hóspedes. Dá uma olhada que lindo esse espaço aqui, gente. Olha só, olha essa sala de reuniões. Nessa área aqui é a sala de jogos. Ela é aberta junto com o bar. Então você tem o bar todo aberto de vidro aqui, a mesa de ping-pong e também mesa de snooker aqui. toda a área que você tem cadeira de massagem e umas cadeiras aqui nessa área bem ampla que tem acesso, tem toda essa visão, é toda aberta, tendo aqui essa área toda para você poder descansar, curtir junto nessa área integrada da recepção. E esta é a área da piscina do Hotel Foz Plaza. É tão ampla que mais parece uma praça de tão grande. Dá uma olhada só que linda ficou. Essa área passou por reformas, então hoje tem um bar à beira da piscina, que está maravilhoso. E esse bar funciona até às 10h30 da noite. E a piscina até às 10h. Então mesmo depois do horário, durante o dia, você vai poder permanecer nas piscinas até à noite. Gente, você quer lazer, tranquilidade, ficar num hotel maravilhoso com uma área dessa? Dá uma olhada aqui nessas imagens se não é perfeito. É um hotel excelente, em custo-benefício no centro da cidade, com uma área ampla como essa, para as suas crianças brincarem, curtirem a piscina num dia lindo de sol como esse aqui em Foz do Iguaçu. É demais, não é, gente? Vamos começar o tour pelo apartamento. Dá uma olhada, gente. Gente, que gigante que é esse quarto. Esse aqui é um casal mais dois, então tem uma cama de casal, que é uma king size, para mim até maior do que uma king. Essa aqui é gigante. E tem mais duas camas de solteiro. E olha só que apartamento amplo. Aqui tem uma vista bem bonita para o centro de Foz. O perfume desse quarto, gente, vocês não têm noção. A hora que eu entrei, tão perfumado e tão limpo, que isso aí me chamou bastante atenção. Vou mostrar para vocês agora o banheiro. Então a primeira coisa que me chama a atenção é a limpeza. O banheiro é muito limpo, todo branquinho, não tem marca, não tem sujeira alguma, né? Você vê aqui que realmente é lindo. E o chuveiro, ele é de caldeira, não tem nada de chuveiro elétrico. Então isso aqui é muito importante na escolha de um hotel. E é realmente muito bem organizado, muito bonito e muito limpo. Eu adorei aqui o apartamento e o banheiro também do Foz Plácio. Chegamos a tomar aquele café da manhã, mostrar tudo aqui para vocês. Olha o salão, gente. Que coisa linda, né? Gente, aqui no café da manhã do Foz Plaza tem tapioca show e omelete show. Inclusive pedi a minha com queijo sem lactose, que eles tinham aqui também. Isso é muito legal. Você tem uma tapioca show quentinha, ou omelete quentinha, saindo na hora, no café da manhã. Pensa em uma coisa dessa, gente. E esse foi o nosso vídeo no Hotel Foz Plaza. Espero que vocês tenham curtido. Nós adoramos o hotel, então já vamos deixar o QR Code para vocês na tela para reservar esse hotel maravilhoso. E se hospedar aqui também para conhecer o melhor da Terra das Cataratas nesse hotel incrível. Quem gostou, deixe o seu comentário, se inscreve no nosso canal e, lógico, deixa o like, né? Nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!